O que é um genérico? Eu vou criar, por exemplo, assim, ó, review de tudo, aí vou colocar review de tudo quanto é coisa que aparecer dentro do mercado, vou fazer review de celular, vou fazer review de câmera fotográfica, vou fazer review de bicicleta, vou fazer review de carro, vou fazer review de cadeira, vou fazer review de tudo que é mais de roupa, tudo que é mais de livro, tudo que é mais de nada. Isso não é uma boa prática de SEO, por que que não é uma boa prática, Bruno? Eu já falo isso há muitos anos, antes da atualização de 2019 chegar, eu já falava sobre isso e o melhor de tudo, eu tenho como provar, porque eu tenho um vídeo aqui no canal de 2016 falando exatamente o que ia acontecer e isso aconteceu ao decorrer do tempo, mas foi sacramentado em 2019, que é o que? Quanto mais genérico hoje um site é, pior ele é, por que? Porque agora, desde 2019, tem uma etapa do algoritmo que se chama IAT, então essa atualização que se chama IAT, que significa expertise, autoridade e confiança, é de expertise, A de autoridade e o T é de confiança, mas é porque é em inglês, né, trust, então trust é confiança, né, então IAT significa isso, expertise, autoridade e confiança. Quando você faz um site genérico, você não consegue preencher esse algoritmo, porque você não consegue provar para o Google que você tem expertise.